Fala galera, esse é o João Cairala e esse é o Joannu Galiardi. A gente está no evento beneficente da Jet Lounge. É o sexto encontro e dessa vez não só beneficente como com característica ambiental. Vamos recolher o lixo e deixar essa mensagem para a galera também. É isso aí galera, se você quer saber um pouquinho mais, se inscreva no www.jetlounge.com.br barra encontro e arroba jetlounge.br no Instagram. Hoje a gente vai ter um passeio por volta das 10 e meia, 11 horas em torno da ilha. Aqui no evento a gente tem o nosso DJ, toda a operação de jet ski aqui, algumas degustações de linguiça, toda a nossa operação de lanchonete, churrasquinho, todas essas coisas também. Para o pessoal também comer, se divertir um pouco. Eu vi que tem embarcações ali também, exposição. Exposição, aqui tem uma fábrica que eles fazem justamente esse tipo de embarcação. A gente tem eles expondo lá no final a Peugeot e a Honda, também expondo seus carros novos. A Honda também expondo algumas motos deles, vendendo toda essa parte de consórcio, toda a parte de produtos também deles. Apoiando aí a festa. Apoiando e também dando apoio para a festa, exatamente. E não esqueça, vencedores.com.br É isso aí, visita o nosso blog lá também. Valeu galera. Parabéns pelo evento. Vencedores, hein.